Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus! Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo de balinhas de gengibre. Fui ali na horta, colhi umas gengibre bem novinha, nem tá na época de colher ainda, olha, chegou tá rosinha, ó. Ó, aí eu tirei gengibre, gente, e, ai, tá muito alto lá, mas eu vou mostrando aqui pra vocês. Ó, e triturei nesse trituradorzinho aqui, depois eu mostro pertinho pra vocês, tá? Então eu vou usar gengibre, vou ver o tanto que tem aqui, vou botar umas duas colheres, usar umas duas colheres. Suco de um limão, ai, o bom, gente, é que vai ser de açúcar mascavo. Então eu tô com 250 ml de açúcar mascavo. Deixa eu mostrar pra vocês, que esse copo, ó, aqui, ó. Então eu vou colocar dentro da panela, esse açúcar mascavo, suco de um limão. Como tá chegando o inverno, né, gente, a gente já tem que começar a se preparar. E a gengibre, ela é muito, muito boa. A garganta. Então eu vou botar umas duas colheres só, gente. Um pouco dessas pequenininhas aqui, ó, vocês podem botar quatro colheres, ó. Uma bem cheinha. Duas. Vou botar três porque eu peguei bem cheinha. Então três colheres dessas pequenininhas aqui de café, bem cheinha, ó. Sobrou um pouquinho mas não tem importância. A gente aproveita pra outra coisa. Então, pessoal. Se precisar de botar mais um pouquinho de água, a gente vai botar. Eu acho que vai precisar porque tem que desmanchar o açúcar. Então eu vou pegar mais um pouquinho de água aqui. Botei mais... Botei o suco de limão, é um limão grande, e mais 100 ml de água pra dissolver essas pedrinhas aqui. Vou levar ali pro fogão e já mostro pra vocês, tá? Então, gente, ficou assim, ó. Ó. Vai ficar bem aguadinho, mas tem que desmanchar todas essas pedrinhas aqui, ó. Então, também, eu vou só deixar ferver em fogo alto e depois vou baixar. Se deixar ferver só em fogo alto, ele vai dar o ponto muito rápido e não vai desmanchar essas pedrinhas, tá bom? Então ficou assim. E vou vindo mostrando pra vocês. A hora que ferveu, eu mostro. Olha só, pessoal. Já ferveu, já tá fervendo. Já desmanchou todas as pedrinhas, ó. Ficou assim, vai ficar essa aguinha. É normal. Agora vai ferver até dar o ponto, tá? Eu já vou deixar essa forma aqui untada, ó. Mostrando pra vocês, pra você adiantar, pra depois vocês já botar aqui dentro pra esfriar, tá? Pessoal, ó. Já tá criando uma espuminha mais grossa. Já deu uma engrossadinha no caldo. Olha, pode ver. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Ó, olha na colher, ó. Já tá dando uma engrossadinha no caldo. Então, daqui a pouquinho a gente vai testar numa xícara com água, tá? Mostrando pra vocês. Nossa, tá no cheiro, gente. Esse gengibre aqui. Eu adoro o cheiro de gengibre. Pessoal, Olha só como já engrossou. Eu já venho com a xícara d'água aqui. Ó, já engrossou bastante, né? É bem, bem, bem rapidinho. Porque eu vou... Então, o nosso teste vai ser aqui nessa xícara de água, ó. Vamos ver o que vai dar. Ó, se desmanchar o açúcar lá dentro, não tá no ponto ainda. Daí vocês veem aqui com o dedo, ó. Ih, vai demorar ainda, ó pessoal. Ó, ele tem que ficar uma bolinha bem durinha. Então, vai ter que ferver mais um pouco. Tô mostrando pra vocês. Eu já sabia que o ponto não era esse. Mas, eu tô só mostrando pra vocês, pra vocês ir aprendendo junto comigo, tá? Pra não perder o ponto. Ó, pessoal. Vim de novo. Pode ver que já furou. E aí, vocês vão fazendo isso de vez em quando, tá? Ó, de novo, vamos ver o ponto. Ó, já mudou o ponto. Olha lá pra vocês verem lá na xícara, ó. Vamos ver. Olha, gente, já tá quase, ó. Ó, já dá quase pra pegar na mão, ó. Tá vendo? Olha, meu dedo, ó. Ficou já um pouquinho no dedo, ó. Já tá quase pronto o ponto dela. Mas, aqui, vai ter que sair uma balinha bem durinha, assim, que ela não caia, ó. Ah, pessoal. E sempre tem que trocar a água fria da xícara. Porque, se vocês vão usando assim, ó. Tá sujinho ali, porque eu tava fazendo o teste. Se vocês for usando... Ela tá com cara que vai açucarar essa daqui. Se vocês for usando sempre a mesma água, a água da xícara vai ficando morninha e vocês não conseguem ver o ponto, tá? Falta quase. Falta pouquinho. Pessoal, olha. Já não tá caindo mais. Cês tão vendo? Aqui na ponta do meu dedo. Difícil a gente filmar sozinha, mas, ó. Já tá boa a puxa-puxa. Vou botar mais um pouco. Puxa-puxa não, gente. A balinha de... Ó. Ó. Ó, aqui que já endureceu. Ai. A balinha de... De engibre. Nada a ver com puxa-puxa. Olha. Já segurou na mão. Tá, gente? O ponto é esse. Pessoal, vou passar pra forma agora. Vou desligar o fogo. Vou botar a forma aqui pra vocês verem. Ó, a minha forma já tá untada. Pega uma forma grande pra espalhar. Depois que você bota aqui dentro, não mexe mais, tá? Deixa assim. Se acaso não dá pra puxar, mas dá pra ficar tudo quebradinha depois e... E botar nos potinhos. Ó. Tá aqui a... A bala de gengibre. Agora eu vou deixar esfriar pra ver o que vai dar, tá? Tá? Gente, olha como ela tá friazinha. Ó. Já vai dar pra puxar. Então, olha o que eu vou fazer. Passa um pouquinho de azeite na mão, de óleo. E vamos tirar a puxa-puxa daqui. Às vezes ela solta bem, às vezes ela não solta. Eu sempre falo puxa-puxa, gente, mas não é. É... Bala de gengibre. Pode botar daqui do ladinho que ela não vai grudar. Essa aqui ficou no ponto mesmo. Não sei se essa não passou, já não vai endurecer pra puxar ela. Acho que não. Acho que vai dar. Ela grudou um pouquinho no fundo, gente. Dá trabalho pra tirar. Devia ter botado um pouquinho mais de óleo. Ó. Tirei daqui. Olha como ficou a forma. Mas tirei. Ó. 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 Agora nós vamos puxar. Sempre passa um pouquinho de... De óleo na mão, gente. Pra ela não grudar na mão. Se você ver que vai grudar, passa mais um pouquinho. Tá num cheiro isso aqui. Talvez ela vá açucarar, mas não é perdida do mesmo jeito, gente. O importante é que tem gengibre, né? E o limão aqui. E cuidado quando vocês for tirar dessa forma, pra não tirar muito quente, porque ela queima, não. Gente, eu não molhei o fogão ali. Teve uma escrita que me falou assim, que viu fazendo os bolinhos de farinha de milho escaldado, né? Vem pra cá mais perto. Aí ela disse, né? Aí ela disse, ai, eu fiquei nervosa que aquele cabo de panela tava pra fora. Aí eu disse assim pra ela, ai, agora eu vou cuidar mais, então, pra não deixar o cabo de panela pra fora, né? Tenho dor nesse braço, gente. Então, vou puxar um pouquinho pra cá. Aí, depois que eu fiz tudo ali no fogão, eu me lembrei assim, ai, será que eu cuidei, né, daquele cabo de panela? Porque eu não tenho criança, mas se vocês tiverem criança, vocês cuidam muito disso, que Deus o livre. Uma bolinha, isso aqui arranca a pele na hora, gente. Então, tem que cuidar bem quando for fazer. Eu usei aquele bico ali que era maior, mas... Não precisa puxar muito, não. Vou puxar porque eu quero ver até o ponto que ela vai. Gente, eu vou desligar aqui um pouquinho, vou dar um pause pra depois eu mostrar pra vocês, tá? Como que ela vai ficar. Gente, então ficou assim, ó. Vou tirar aquela claridade ali atrás. Ó, ela ficou assim. Agora o que eu vou fazer? Eu já passei um pouquinho de óleo aqui, ó. Mais um pouquinho. Porque ela ainda tá bem morninha, ela ainda vai esfriar. Então, vou botar ela aqui. E a gente vai cortar ela dentro do açúcar mascavo, gente. Tem gente que corta na farinha de mandioca, mas eu vou cortar aqui dentro. Eu já tenho uma tesourinha pessoal que é só da cozinha mesmo, tá? Ó, e a gente larga, ela já quer grudar. Vamos fazer uma tripinha. Passar um pouquinho de açúcar na tesoura. E ela vai esticando, ó. Fica ajudar com a mão. Opa, já caiu o outro lá. Ela vai endurecer mais agora, pessoal. Ela tá... A massa tá bem morninha, hein? Aí vocês vão cortando aí, gente. O jeito que vocês quiserem. Vou terminar aqui. E volto mostrando pra vocês. Olha. O som... Chega, dá pra ver o estralinho, né? Bom, depois a gente vai... Vai fazendo uns pouquinhos. Então, eu volto já mostrando pra vocês finalizado. Pessoal, olha. Se quiser cortar menorzinha, pode cortar. Se quiser fazer assim, ó. Porque ela tá bem molinha ainda. Se quiser pegar a bolinha, modelar do seu jeitinho assim, fazer bolotinhas assim, ó. Também dá. Se quiser fazer mais chatinho assim, se quiser fazer... Ó. Então, vou levar pra geladeira assim, do jeito que ela tá. E depois mostro pra vocês como eu vou embalar elas. Então, pessoal. Só como é que... Essa claridade aqui. Ó. Ficaram assim as balinhas, ó. Quando a gente tira da geladeira, ela vai dar uma suadinha. Aí joga um pouquinho de açúcar por cima. Então, assim, ó. Seca bem esse potinho aqui que vocês vão usar, ó. Com um papelzinho, toalha. E bota um... Uma colher de açúcar mascavo no fundo. Aí, gente, bota as balinhas tudo aqui dentro, ó. Ó. Encheu meu potinho. Não provei ainda, pessoal. Vou provar agora. Ela não ficou dura assim que quebra. Ela ficou molinha e também não ficou açucarada. Pessoal, agora pra conservar elas aqui, ó. Pra elas não se grudarem, a gente bota mais uma colher de açúcar ou duas assim por cima, ó. E deixei tanto que deixei elas aqui dentro da geladeira. Ó. Dá uma chacoalhadinha, ó. Gente, ficou muito boa mesmo. Gostinho de limão. Gostinho bem forte da gengibre. Entendem? Então, gente, meu vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Gente, curte. Deixe um comentário aí pra mim se você gostou, se você não gostou. E até o próximo vídeo. Fico todos com Deus. Fico todos com Deus.